O rock não pode ser bem-humorado? É errado falar de sexo em letras de música? No momento de problemas sociais seríssimos no país, a gente só deve falar sobre coisas sérias e debates profundos nas nossas músicas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a gente vai discutir isso, eu não pretendo editar muito, a não ser que eu gagueje demais, aí teremos que dar aquela editada, mas a ideia é fazer isso, que isso é um jogo de ideias e que vocês possam comentar aí embaixo e dar a opinião de vocês, né? Eu nem me expressei muito bem nessa abertura sobre os questionamentos, mas essa ideia partiu a partir do vídeo de cheerlist que eu fiz sobre bandas do rock nacional, que era pra ser um vídeo bem-humorado e tal, fazendo alguma piada com algumas bandas que eu considero realmente patéticas da cena brasileira, mas acabei sendo questionado por uma pessoa com questões que realmente me fizeram refletir, né? Porque a partir do momento que eu falei mal de bandas como Raimundo, Os Velhas Virgens e o Traja Rigor, a pessoa que comentou, ela perguntou, pô, mas você espinafrou bandas que tem como característico bom humor nas suas letras, né? É esse o problema? E eu parei pra pensar e... Não, não é o problema, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu gosto de fazer piada com as coisas, inclusive nas músicas, sabe? Não tanto na Killboza, embora tenha um pouco de ironia ali por trás, nas letras, mas o que eu questiono de bandas, principalmente como Velhas Virgens e Raimundos, não é o bom humor deles, entendeu? É o tipo de humor que eles se propõem a fazer. Veja bem. E entra o questionamento também as letras que falam sobre sexo. Eu acho que são paralelos bem interessantes de se fazer. Porque não é errado de forma alguma falar sobre sexo, é muito saudável falar sobre sexo e é saudável cantar sobre sexo. É a questão e o moralismo é que tá errado, entendeu? Você ser conservador, você ser cheio de pudores pra abordar esses assuntos não é legal. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado, na hora de falar sobre o sexo, de que a gente fale de uma relação que seja saudável e que não transforme a mulher em um mero objeto sexual. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto crítico em relação a várias bandas que se propõem a falar de sexo, mas fazem isso de uma forma, como velhas virgens, que é totalmente chulo, que a mulher é um mero objeto, e tratam o sexo como uma coisa única e exclusiva de prazer para o homem, entendeu? Isso se atribui ao Raimundos também. Tá ligado? Não é errado cantar sobre sexo. Escreve sobre sexo, tem letras que falam bastante sobre sexo, mas quando você vai ouvir a letra você vê que é uma relação saudável entre duas pessoas, ou três ou quatro, mas seja tudo de forma consensual e prazerosa para todas as pessoas envolvidas no rolê sexual. Entende qual que é a questão? O sexo é uma ferramenta de libertação das pessoas, a gente pode falar assim, né? O pudor, sabe? Essa questão careta é uma questão que realmente é um tabu para a sociedade, né? O sexo muitas vezes é tido como algo errado. Inclusive os próprios roqueiros, quando vão se referir ao funk, criticam usando os termos que as letras do funk têm em relação ao sexo, né? E não paro para pensar que a maioria das bandas dos anos 60, 70, 80, 90 utilizaram muito da linguagem muito parecida com o funk, né? O que diferencia as letras do Raimundos para um funk proibidão muitas vezes é simplesmente o ritmo, entendeu? Então a minha questão é, se você vai falar sobre sexo, fale de uma maneira saudável, consensual, e que todas as pessoas que estejam envolvidas estejam inseridas numa relação de prazer e não tratar as mulheres como um simples objeto ou coisa do gênero. Essa é a minha crítica a bandas como Velhas Virgens e Raimundos que adotam o assunto sexo, entendeu? É sempre de uma forma machista, misógina e essas coisas que, depois que você saiu da quinta série, perdem totalmente o sentido, tá ligado? E isso entra também a questão do humor nas letras. Cara, eu amo bandas que sabem explorar o humor e fazer letras irônicas e inteligentes com humor legal, né? Posso citar, por exemplo, Os Pedreiros. Os Pedreiros é uma banda que eu acho maravilhosa, que tem ótimas letras engraçadas, que divertem, sem cair pra objetificação e pra ofensa direta, entendeu? Assim como a Punkzilla, cara. Punkzilla é uma banda que eu amo, que utiliza de bom humor pra fazer críticas sociais. Eles têm aquela música maravilhosa, Eu Odeio O Velho da Havan. Uma letra inteligentíssima, né? Porque, reparem, o velho da Havan. Da Havan, não da Havan. Eles escapam até do processo, né? Com a inteligência dos caras, entendeu? E várias outras bandas, assim, bandas gringas, a gente pode pensar o Edial Yankovic, tá ligado? Que faz paródias muito legais. Eu sou totalmente a favor do humor na música, o humor ser utilizado de forma inteligente. E aí entra no campo do humor também, tradicional, que a gente pensa, pô, se você restringe o seu humor a discriminar minorias, é porque você é limitadíssimo. Então, por isso que você reclama do mundo estar chato. Né? Por conta da sua visão limitada e da sua cabeça limitada a gente não vê que pode se fazer humor com questões mais inteligentes, né? De crítica social e tudo mais. Então, seria interessante que as pessoas entendessem que se você quer utilizar de humor como ferramenta, utilize de uma forma legal com a crítica social. Ou se você só quer fazer uma galhofinha, mas seja de uma forma de bom gosto, assim. Porque usar como desculpinha de que o mundo tá chato pra fazer uma letrinha engraçada e ao mesmo tempo você tá disseminando preconceito e discriminação e ofendendo diversos grupos de pessoas, aí você tá sendo só um otário e vai ser engraçado pra meia dúzia de pessoas que é o público mais ou menos do Traja Rigor, do Velhas Vigens e do Raimundos hoje em dia. Sabe? Você vai envelhecer e vai virar um cara patético que nunca saiu da quinta série e as pessoas nunca vão te levar a sério. Entendeu? É... Então, se você quer fazer humor ou se você quer transformar a sua banda numa coisa mais engraçada, faça de uma forma inteligente. Não ofenda ninguém. Ou se for ofender, ofende quem oprime. Ofenda o poder. Agora, ficar fazendo piadinha com minorias só porque o seu amigo otário vai dar risada na hora que estiver lá no ensaio, aí a gente tá em times completamente adversários, tá ligado? Eu jamais vou depender desse tipo de postura. Porque a música, acima de tudo, e a cena underground principalmente, tem que ser um lugar de inclusão. Um lugar de inclusão acima de tudo. Nunca um lugar pra humilhar, e ofender as pessoas com desculpa de que, ah, é só uma piada. Ah, é só uma música. Porque a gente sabe que isso passa longe de ser verdade. Basta ver o caminho que pessoas envolvidas nessas bandas, por exemplo, citadas aqui, né, tomaram em relação ao campo ideológico delas, as opiniões que elas dizem e emitem, e vocês podem ver o tanto que elas estão desconexas com a realidade do povo brasileiro. Então, resumo, seja bem-humorado, mas acima de tudo, seja inteligente. Beleza? Era esse o recado, comentem aí o que vocês acham, imitam a opinião de vocês, que é sempre muito importante. E é isso. Falou, é nóis. Motim, a maloca da cena underground.